Sobre este assunto, tem a senhora como gestora dessa pasta, o que tem a falar sobre o assunto com relação a essa linha fantasma que o Niguinho falou ontem na câmera? Primeiramente boa tarde a todos, né? E quando eu escuto assim esses termos, né? Linha fantasma, o vereador deveria ter mais cautela em se dirigir à gestão pública que hoje Jeremias tem, né? Uma gestão que tem cautela, né? E que também trabalha de forma digna. Eu acho que ele estava até com alguma planilha da gestão passada que ele defende demais. Mas assim, por exemplo, como o prefeito já falou anteriormente, a linha que ele cita, que é uma linha que segundo ele, é uma linha que causou dano ao erário público, né? É uma linha que não existe, que essa linha a gente não tem no contrato. Cede, cede, Itapicuro cede. Assim, primeiro que essa notícia já não existe. Segundo, que se existe alguma situação, o que é que a gente quanto gestão tem que fazer que já fizemos? Notificar a empresa, averiguar se existe alguma situação. Agora, linhas fantasma não existem. Eu faço um desafio, certo? Se eu parar, se a gestão pública parar amanhã de rodar com os terceirizados, só os amarelinhos, quantos alunos vão ficar na pista que não vai ter carro para vir? Ele citou quase oito linhas, a senhora teve conhecimento? Isso, isso não procede, certo? Primeiro, que até mesmo esse quantitativo de erário público, ele tem que lembrar que 2020 e 2021 foi pandemia. Nós não usamos o contrato da terceirizada. Quando trabalhamos presencial, que foi o ano passado, de setembro em diante, foram algumas escolas e nós fizemos as rotas só com os ônibus amarelinhos. Então, não procede em nenhum dos sentidos. Primeiro que não teve esse erário, né? Se existe alguma situação para ser resolvida, o que é que a gestão pública tem que fazer de forma legal? Notificar a empresa e averiguar se existe o problema. Ele pode ser atrapalhado com essas planilhas? Não, eu acho que é para causar realmente tumulto, assim, no município, né? Mas a comunidade sabe, cada comunidade aí que foi citada sabe que os carros passam, que os filhos têm direito a transporte, têm direito a escola. Então, eles, cada família sabe fazer o julgamento. E se ele denunciou, é como o prefeito mesmo afirmou, nós vamos nos defender, né? E também, qual é o primeiro passo que a gestão pública tem que fazer quando existe uma suposta denúncia ou uma suposta irregularidade? Averiguar se existe, né? E que é isso que estamos fazendo. A senhora tem conhecimento de quais são os carros que estão circulando nessas linhas, secretária? Todos. 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 Frequência de todo mundo. Carros grandes e pequenos, porque tem rotas que precisam de um carro grande, outros carros de porte-médio, outros de ônibus, né? Depende muito da demanda de cada região. Reginaldo Alves é o comandante do Trovão Cinza da Notícia para Notícias da 106.